Estamos gravando, vamos lá! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tom E vamos embora começar a semana com mais uma aventura! Simbora turma! E aí galera, beleza? Vamos sair aqui, né? Saímos! Minha companheira tá feliz aqui galera, pra começar o vídeo Porque achou 8 reais no bolso da camisa dela Tá rica! Fala pra ela jogar na Mega Sena ou na Loto Fácil E aí galera, beleza? Espero que vocês estejam rapaziada aí meus amigos Curtindo seu final de semana Saindo pra dar aquele rolê maroto com sua motoca Se divertir com a família, enfim Só coisas positivas E agora estamos indo para a faculdade como sempre Por um caminho diferente, acho que eu já passei outras vezes por aqui Vim buscar a companheira aqui no trabalho dela Agora nós estamos pegando aqui, sentindo o trevo de bom sucesso Pra fazer o contorno e cair na doutra e vazar E o papo de hoje é... Se preparem! Como assim? Se preparem! É galera! Mês de maio, junho... Opa! E aí tio! Maio, junho, inverno galera! Hora de tirar o casaco Do armário As luvas Que? Tirar as jaquetas, as luvas, as calças de frio Segundo a pele E se preparar aí pro inverno Aqui a companheira Ela só pensa em uma coisa Festa Junina Bom também, né? Pra quem tem dinheiro E aí é o seguinte, ó Já estou indo pra faculdade, né? E já vi que o tempinho não tá aquelas coisas não Esquenta, esfria na mesma medida Tá osso galera! Era pra mim ter comprado uma luva da X11 impermeável Né? Só que... Quando eu fui na loja Já tinha esgotado, né? Tava com preço Bacana E agora... Vamos sair aqui E agora lascou Ih! Caramba! Ferrou! Sabia que devia ter ido lá por baixo A gente vai ter que dar um... Fazer uns gatos pingados aqui Vamos ver o que a gente faz aqui, pessoal Segue comigo E o frio chegou E todo mundo tem que se preparar Tem que estar preparado Para as temperaturas que estão caindo E você começa a sentir o frio aí A partir de umas 6 e meia da tarde 7 horas Já começa a sentir a pancada Ih! Agora será que eu passo? Acho que não, hein? Eu acho que não Lascou Aí, ó! Ó, galera! Perigo que ia ficar do lado aqui, ó Desse caminhãozão Isso aí tem motoqueiro Que aí vai Aí, ó! Quem tem as motos pequenas consegue A gente se arrisca também, ó! Chegou aqui um tenereiro Vixi! Olha lá, ó! Outro tenereiro Quem quer vai Eu tô engarupado Não vou arriscar, não Isso aqui é um perigo Então quem consegue aí A gente dá espaço Foda, viu? Opa! Pra vocês verem, hein, galera! Como é que tá aqui Vai ver o cara atrás Que nem louco Deixa ele ir Vai que vai, ó! Outro tenereiro Eu tenho que sair daqui também Senão eu não chego No horário Onde eu tenho que chegar Tá, osso! Olha lá, vai! Aí, ó! Pega os paralelepípedo E aí, como é que fica? Não dá pra arriscar Aí os caras se arriscam Bate num troço desse aqui Acontece a desgraça E aí? De que foi a imprudência? Vamos ver aqui se dá pra ir devagar Vamos sair aqui Vamos pegar aqui Olha lá, ó! A gente vai se arriscando Mas moto alto assim, ó! É embaçado, galera! Eu não gosto de vir por aqui Por causa disso Aí eu tenho que tomar cuidado Não dá Que é muito íngreme Tá, osso! Tem um cara aqui atrás também É, galera! Frio e trânsito caótico aí pra vocês Aí, ó! As imprudências estão aí Vai lá, filho! Eu sempre tomo cuidado Ainda mais que eu estou engarupado É osso, galera! Aí, ó! Olha lá! Olha o que acontece! Olha o trânsito! Começa assim, ó! O horário começa a vir aquele horário de pico, ó! É isso que vocês veem! Tá osso aqui, hein! E o cara tá com a sua Kawasaki aí Essa é a 650 Também passa Foda! Passa perrengue! Foda! A gente pode fazer o quê? A gente tem que saber esperar Tá osso, galera! Bom... Eu acho que eu não vou fazer vocês ficar aqui me esperando Sai disso aqui, né? Ou vou! Olha lá, motoboy! O cara saiu ali, gente! Olha aqui pelo retrovisor Vê se dá! Aí, deu pra passar aqui É! Dei uma saída! Tem que confiar no taco às vezes Buzinar pro pessoal ficar atento que eu tô pra... Tô falando! Se não ficar esperto aqui, fi! Pelo menos colocar assim aí, ó! Tá vendo? Aí você vê um motoboy, motoqueiro aí Motociclista Assim que eu coloco Desorientado A merda acontece Aí aqui, ó! Os caras seguram Pra dar esse contorno aqui embaixo, ó! Tá muito ruim de sair aqui Puta que merda! Tem que respeitar fazer o quê? Dá pra pegar um corredorzinho aqui? Dá até que pra pegar Dá até que pra pegar Hahahaha! Hahahaha! Calma! Vamos pegar a setinha! E vamos indo! Vamos se achando aqui, galera! Eu não ia gravar, mas já que tô gravando, vamos continuar, ó! Aí, ó! Deixa os caras se achar! Todo mundo sai aí na pressa aí! Hahahaha! Hahahaha! Agora a gente vai também! Com calma! A gente também consegue! Apertado! Hahahaha! 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 Valeu! Obrigado! Aí, ó! Motorista! Foi gentil! Gentileza gera gentileza! Loucura dá nisso! Tô vendo que hoje eu não vou chegar no meu destino, não é que eu tinha que chegar! Olha a cocada! Hahahaha! Pra vocês verem que muitos motoristas passam aqui, galera! E o povo vem passando, a gente tem que ter paciência também, né? Paciência fazer o quê? Nós temos que saber respeitar a vez de cada um! Acho que aqui vai dar uma melhorada! Uma pequena melhorada! Porra! É! O que era pra começar falando de um assunto, a gente já acabou jogando pra outro! Aí, ó! Pra que isso? Pra querer causar! Vamos segurar, né? Fazer o quê? Pra você ver! É galera! Bom! Vamos sair aqui, né? Esse foi o trânsito caótico aqui, pequeno congestionamento da situação precária do trevo de bom sucesso aqui em Guarulhos City! Aqui! Interiorano! Então, se você já sabe! Vim aqui pra região de bom sucesso! Região dos Pimentas! É isso que você vai encarar! Aí, ó! Aí, ó! Viu? Caminhão fechou, motociclista! Vambora! Vambora! Valeu, galera! Obrigado por ter acompanhado essa loucura até aqui! Se você passa por algo parecido, deixa aí nos comentários! Dá a sua opinião! Vamos conversar! Que... Esse é o intuito do canal, beleza? Forte abraço! Fique com Deus! E até a próxima aqui no meu e no seu canal do Tom! O Tom na área! Fui, pessoal! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma